Ouça esta linda história De amor e glória De uma noite azul Ouça a canção donente Que embala a gente Sob a lua lá do sul E o amor nasceu Ao se encontra-lhe no rio Em um café numa noite de rio Um sonho então me vê E ele a sorrir lhe diz Quero que seja só minha E ela responde que a sorte me espinha Não quer vê-la feliz Esqueça Ela lhe pede a chorar Mostrando que não pode As cadeias do destino De repente quebrar E ele se vai então Mas deixa a alma no rio Leva consigo um mundo vazio Que é seu coração Um... A CIDADE NO BRASIL